Então, você escolha, dentre as marcas profissionais, qual é a que mais te agrada ou qual é a que vende aí na sua região. Por que eu tô falando isso? Você pode estar me assistindo de uma região do interior ou de outro país e talvez aí não tenha essas marcas que eu comentei aqui ou que eu mostrei pra vocês. Então, procure pela característica. Como é que eu vou fazer isso, Li? Experimentando. É a única forma de você saber qual é o sabor do chocolate, do cacau em pó. Não tem outro jeito. Se você não conhecer a marca, você vai precisar experimentar pra conhecer. E qual é a melhor forma de experimentar? Ou fazendo uma massa de bolo, chocolate, ou fazendo um recheio de chocolate. Eu gosto de recheios à base de brigadeiro. Então, sempre que eu vou testar um cacau, um chocolate, um leite condensado, um creme de leite novo, eu sempre testo nesse tipo de receita. Em receitas à base de brigadeiro. Porque eu já sei qual é o sabor bom, então tudo que vier fora dessa curva, pra mim, eu consigo avaliar. Tchau. 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 Tchau.